DJ Arraval, solta a putaria porra Esse é o DJ Arraval mais grave do país DJ Arraval não tem concorrência O rapazinho que agora, o sussido acabou Copio DJ Arraval, solta a putaria porra Esse é o DJ Arraval mais grave do país DJ Arraval não tem concorrência O rapazinho que agora, o sussido acabou O rapazinho O rapazinho que agora, o sussido acabou O rapazinho que agora, o sussido acabou O rapazinho que agora, o sussido acabou Copio O rapazinho que agora, o sussido acabou O rapazinho que agora, o sussido acabou O rapazinho que agora, o sussido acabou